Bruno, deixa eu fazer uma pergunta pra você, meu. Com a entrada do governo do Lula, qual que é a expectativa pro mercado? Cara, isso é uma boa pergunta. Eu faço os fechamentos de macro na sexta-feira lá na Genial, né? E acho que esse é um assunto que tá muito em alta desde o começo da eleição. Na verdade, começou assim, né? Quando teve o primeiro turno e o resultado veio muito melhor do que as pesquisas mostravam, né? O Bolsonaro veio muito pra cima. O mercado deu uma bela animada e eu, sinceramente, achava que o Bolsonaro ganharia eleição depois daquele primeiro turno. Eu vi que tava muito colado já, apesar da diferença do Lula, positiva pro Lula. Eu achava que o Bolsonaro tinha muito mais apoio do que as pesquisas estavam querendo pegar. Só que aí, enfim, deu o segundo turno, foi muito próximo, cara. Foi uma barbaridade. Foi quase que meio a meio ali. E quase que o Bolsonaro leva também, se a gente não tivesse tanta abstenção. Acho que essa é uma das razões do Bolsonaro ter perdido. E é culpa dele, tá? Não é culpa das pessoas. Acho que o Bolsonaro foi a maior oposição dele mesmo. Não é à toa que ele conseguiu eleger muita gente, mas ele ficou de fora. Então, ele elegeu o Tarcísio em São Paulo. Ele colocou uma base muito grande do PL na Câmara. Ele elegeu... Ele conseguiu eleger muita gente em Minas Gerais, apesar dele perder... O Nicolas foi o recorde em Minas Gerais de deputado. Mas o Bolsonaro perdeu em Minas Gerais. Então, Minas Gerais elege o Zema no primeiro turno e o Bolsonaro perde pro Lula. Tipo, não faz sentido. E aí, eu comecei a perceber que, na verdade, o Bolsonaro tava criando uma oposição contra ele mesmo. O que é uma pena. Porque, querendo ou não, o governo Bolsonaro era um governo que tava indo muito bem em termos econômicos. O país voltou a crescer. Foram infinitas reformas que foram muito interessantes pro mercado como um todo. Pô, pega o fim da TJLP. Você criou o mercado de crédito privado no Brasil que não existia, pô. Porque você tinha taxa subsidiada. Então, aí você começa a criar um mercado novo. Você traz emprego. Você traz investimento. E o governo tava muito bem preparado com isso, né? Graças também ao Paulo Guedes. E a gente tava no caminho certo. Fazendo as reformas. Agora, qual que é o grande problema? O que eu vejo, né? O Lula, ele é um cara PT raiz. O que que é o PT raiz? É o partido que acredita que você, gastando mais, você faz com que o país cresça. É o PT raiz que não acredita nas reformas. É o PT raiz que não acredita em responsabilidade fiscal. Porque acho que isso é uma besteira. Acredita no dinheiro infinito. Exato. E aí eles até citam, né? Na PEC, até citaram a teoria monetária moderna. Que diz que se você emitir moeda e tiver uma dívida na sua própria moeda, você não causa inflação, não tem problema nenhum. O que é meio que uma barbaridade pra qualquer economista que quiser dar uma olhada mais a fundo. E aí a minha preocupação, na verdade, com o governo Lula é o seguinte. É a gente não continuar fazendo as reformas que o país precisa pro médio e longo prazo. Ah, mas pô, essas reformas no curto prazo não dão nenhum resultado. Não vão dar no curto prazo mesmo. Vão dar no médio e no longo. A primeira coisa que você aprende na aula de macroeconomia na faculdade é curto, médio e longo prazo. E a diferença entre cada um dos centros. E as reformas, essa mão mais liberal desse estilo, ela traz esse resultado no médio e longo prazo. Enfim, o que eu não gostaria que tivesse acontecido e que eu acho que vai acontecer, e eu tenho falado muito isso lá na Genial, é o Haddad como ministro da economia, ministro da fazenda. Seja planejamento ou seja na fazenda em geral, o Haddad é PT raiz. E o Haddad já falou que ele não acredita nas reformas e que ele não é a favor das reformas. Só que ao mesmo tempo, eu acho que o Lula tá se jogando numa enrascada pesada com insistir no Haddad, porque ele já viu que o mercado não gosta. É um capital político que ele vai ter que gastar pra conseguir o apoio do Haddad ali dentro. E outra, imagina se começa uma barbaridade no governo Brasil, na economia brasileira. Quem que vai cair a bom? Vai cair no colo do Haddad. O que o Lula vai precisar fazer se ele estiver perdendo popularidade? Demitir o Haddad. Mas quem que é o que o PT quer que se torne o novo Lula? É o Haddad. É a Janja, vai ser a Janja. É, ou a Janja, né? Eu acho que vai ser a Janja. Eu ainda acho que é no Haddad, que eles estão tentando ainda colocar o cara. Será? O Haddad é um perdedor, né? Ele perde em todo lugar que ele faz. É, mas pelo menos ele ganhou aqui pra prefeito em São Paulo, apesar de ter sido muito mal avaliado. Ele ganhou na maior cidade do país. E ele tem essa expertise política já, né? Já foi do executivo na prefeitura, tentou o governo, tentou a previdência. Então, eu ainda acho que o PT quer tentar emplacar o Haddad. Só que é uma pena, porque o Lula gastando capital político agora e, sei lá, demitindo o Haddad, isso é uma bomba dos dois lados. Eu gostaria que o Lula estivesse vindo mais ao centro. E lá na Genial tem umas pessoas que acreditam. Não, calma, o Lula vai governar mais ao centro. Governar mais paz e amor. Vai ser mais paz e amor. Mas eu acho que ele veio raiz mesmo e um pouco com aquela sede de vingança de falar, pô, me prenderam, eu sou injustiçado. Você viu um vídeo dele falando, hoje eu estou mais maduro. É, é. No sentido de maduro, do maduro da Venezuela. Então, e aí fica essas barbaridades, assim. É uma pena, porque a gente estava indo no caminho certo em termos econômicos. Você pode criticar um monte de coisa que o Bolsonaro fez, que também não foi 100% correto, mas em termos econômicos o país estava indo bem. A nossa taxa de desemprego caiu, a gente estava gerando emprego, a atratividade de investimento era muito maior, a gente tinha o PIB crescendo, a gente está muito melhor do que vários outros países agora, mesmo depois de uma pandemia. E é uma pena que agora a gente está discutindo uma PEC que arromba o teto em 140 bi, 145 bi a mais do que seria ali do planejado, né? Porque o pessoal falava, pô, mas o Bolsonaro teria que passar uns 80 bi por causa do Auxílio Brasil. Beleza, 80 bi é uma coisa, agora 170 bi, 140 bi, bi é outra, né? É que na verdade, né, a população ela perde o senso de quantidade de dinheiro. É. Porque uma coisa é você falar mil, um milhão, aí quando você fala bi, a pessoa... É, eu concordo. Pra população mesmo, eles olham aquilo ali e falam, puta, nem sei, não sei se faz diferença de 200 pra 80, né? Ele pensa que é reais, tá ligado? Mas faz, pode ter certeza que faz. Não, com certeza, ele...